Então, meus amores, vamos começar agora o recheio de um bolo que vai viajar para o Rio de Janeiro, mais precisamente para a Copacabana. Vamos lá. Aqui eu tenho manteiga sem sal, que cada vez mais dá mais caro, o olho dá cara. Comprei 200 gramas por 8 reais. Bom, vamos lá. Aí eu vou colocar leite condensado, uma pitadinha de sal, coco, flocos, misturar tudo, misturou tudo, liga o fogo e você vai dar o ponto de docinho. Qual é o ponto de docinho? Descolar do fundo da panela. Em seguida, você vai colocar creme de leite. Vai deixar engrossar até o ponto que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, meus amores, isso aqui é a textura. Depois eu coloquei, deu o ponto de soltar do fundo da panela, coloquei o creme de leite e deixei engrossar novamente. Ó, delícia, cremoso. Agora eu vou colocar numa vasilha, cobrir, deixar esfriar e vamos para o próximo recheio. Na verdade, eu não vou mostrar aqui, que vai ser simplesmente aquele brigadeiro gourmet que tá todo mundo vendendo e arrebentando aí. Eu recebo vários relatos. Eu vou deixar só o link dele na descrição pra vocês irem lá e fazerem, tá bom? Bolo na geladeira. Já vou adiantar esse processo, que é recortar aqui, né? Cortar. É papel de arroz que a minha cliente escolheu, foi esse. E pra lateral vai ser essas duas fitas aqui, tá vendo? Só vou cortar e já vou deixar preparadinho, guardadinho, pra na hora que a gente... Pra na hora que a gente aplicar no bolo, não ter tanto trabalho assim. Enfim, gente, vamos lá. Eu vou cortar e daqui a pouco a gente volta já com o bolo... Eu não mostrei o processo do vídeo passo a passo, porque não precisa, gente. É um bolo muito simples. Não precisa de... Já tem montagem aqui no canal. Inclusive, os últimos dois vídeos aí eu mostrei a montagem que eu faço. Mas vocês podem montar do jeito de vocês. Quando eu voltar, já vou voltar com ele todinho no chantilly, só pra gente colar o papel e terminar de decorar, tá bom? Ah, lembrando, eu gosto de passar a camada bem fininha de chantilly, mas nesse caso aqui é papel de arroz. Pra ele não rachar, ainda mais se vai ficar um bom tempo no papel de arroz. Mas a gente vai evitar colocar pelo menos... A gente tem que colocar pelo menos uma camada de chantilly, tá bom? Então tá. Vou cortar aqui e a gente já volta. Pra ele não rachar, tá, gente? Se botar um pouquinho fininho, o chantilly vai rachar. E o que a gente quer é que o papel de arroz faz parte do bolo. Ele entra no bolo, entendeu? Então é isso. Então, meus amores, aqui tá o nosso bolo. A minha intenção era fechar a lateral todinha com o papel de arroz, mas não deu. Tá? Então eu vou usar isso a meu favor. E então, claro, tô esperando hidratar aqui pra gente puxar ele e deixar ele bem lisinho. Tá vendo que ele enruga? Fica calma, deixa ele hidratar, depois você conserta. E aí eu deixei essa frente que não tinha papel de arroz e vou trabalhar com ela a meu favor. Ou seja, eu vou vir com rosetas e vou deixar ela caindo aqui. Entendeu? Depois eu mostro pra vocês. Bom, agora eu vou atingir o chantilly na cor bem rosa, clarinho. E já volto com o bico 1M pra gente poder fazer rosetas aqui, tá certo? Na verdade, o bico eu tô decidindo aí no qual que eu vou usar. Se eu vou usar esse, eu vou usar outro que eu gosto muito, tá bom? Então, meus amores, até aqui eu fiz aquele bico que eu vou botar na tela aí pra vocês subir na parte de baixo. E em cima eu tô fazendo com o bico 1M, tá? Pronto. Agora tem aqui a frente do meu bolo que eu vou trabalhar nela e que eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas vai ficar legal. Ó, lateral, a outra lateral e aqui é a frente do nosso bolo. Vamos lá? Bom, é aquilo, né? Na vida a gente tem que aprender a virar o que a gente tem. Fazer do limão uma limonada, não é verdade? Então, essa foi a maneira que eu encontrei pra solucionar o meu problema. E vocês, o que fariam? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Beleza? Beijos!